A eletrodinâmica é uma área da física que estuda o comportamento de cargas elétricas em movimento. Um exemplo comum da eletrodinâmica são os raios, e para sua formação é preciso que ocorram diversas cargas com sinais opostos entre o solo e a nuvem, e vice-versa, ou somente entre as nuvens. Quando isso acontecer, a intensidade da atração dessa carga é tão forte que acaba gerando descargas elétricas. Outro exemplo é a geração de energia elétrica a partir do movimento em que as partículas dos elétrons recebem uma carga proveniente de um gerador. Uma corrente elétrica é formada, ou seja, é a energia elétrica. A corrente elétrica é o movimento das cargas elétricas de um condutor elétrico para que um material do condutor da eletricidade. É necessário que seus elétrons estejam livres, são aqueles que recebem energia e pulam para outra camada eletrônica. Um exemplo desses materiais, dos metais como ouro, cobre, ferro, alumínio, etc. Eles são achados para condutores metálicos. Qualquer material que transporta essas eletricidades esquenta e recebe o nome de condutor. Isso acontece porque os elétrons se agitam, entrando em artrito com outros elétrons e com núcleo. Essa propriedade é conhecida como resistência elétrica. Outro tipo de supercondutores, os materiais com cerâmica diminuem a passagem dos elétrons. Há também um isolante, que são materiais como outros de madeira, água e borracha, que impedem a movimentação dos elétrons. Circuito elétrico Os circuitos elétricos são a parte que estuda eletromagnetismo. A única dos fenômenos, a eletricidade e o magnetismo, os circuitos que estão contidos em resistores, indutores, capacitores, diodos, linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes de corrente, interruptores, a fim de formarem caminhos fechados, formando silítica para a corrente elétrica. Para uma boa compreensão sobre eles, é preciso saber o que é uma corrente elétrica, diferente do potencial de potência e resistência. Potência no dia a dia é uma pessoa que encontramos com os... As pessoas encontram nos aparelhos elétricos informações sobre a potência, Mas sabe o que é isso? Bem, na física significa que a quantidade de energia transformada é ou transmitida por unidade de tempo. A potência é bem simples de ser calculada. Quando se coloca em uma carga Q, em um conjunto de potencial de elétricos equivalente a V, Temos quantidade igual a potência e o V significa o quê? É equivalente em U, que significa valor encontrado no caso da energia da potência, a letra V significa valor do potencial elétrico e a Q, a carga. Mas, se o potencial estiver com valor V1... Morrei! É outro potencial. Num lugar diferente. É apresentado por V2. A diferença será igual a... Delta V... V2 menos V1. O delta V significa a variação do potencial elétrico que é igual a potência final menor inicial a essa diferença, para uma carga equivalente da seguinte operação. Delta U igual a Q, delta V. Em que a variação de energia do potencial será igual a carga multiplicada para a variação do potencial elétrico. Ainda no conceito físico, a diferença do potencial, nada mais que a voltagem, a voltagem relativa à quantidade de energia perdida adquirida pelos elétrons. Quando há um deslocamento entre eles, as correntes elétricas possuem também uma intensidade, e essa é a quantidade de carga medida por tempo que atravessa a um dado ponto. É calculada mediante o número elétrico que passa pelo segundo. Em certo local... Por segundo. Em um certo local de circuito. A intensidade é representada pela letra T. E a sua unidade é o ampere. Cujo valor... É... Clube. Por segunda. A letra V diferencia... Diferencia por um potencial calculado em volts. A potência nas operações simbólicas P. Resistência por onde a letra da carga grega. Que significa o seu... O seu valor igual a volts de amperes. Resistores. Dentro da eletrodinâmica. São estudados os resistores que são componentes elétricos que têm o objetivo de definir a intensidade da corrente elétrica. Os resistores são componentes resistentes à letra R. Eles têm a função de transformar a energia elétrica em carga térmica. Como exemplo, o chuveiro elétrica. Esse fenômeno chama-se efeito Joule. Além disso, eles regulam a quantidade da corrente elétrica que passa por um circuito. Os resistores são feitos de carbono ou silício e se põem na passagem da corrente. A operação é denominada resistência elétrica como a causa da queda de tensão de alguma parte. O circuito, mas sem que a queda da corrente, essa mesma quantidade desde o começo ao fim do circuito, não se altera. Os resistores ideais são aqueles que mantêm a constante sem perder a tensão que passa pelos dispositivos para a corrente elétrica passar pelo resistor. É preciso fazer a aplicação da voltagem como a segunda fórmula, que é a primeira lei de Ohm. V igual a R vezes T. A letra V representa a voltagem, que é igual à resistência multiplicada pela intensidade. A potência disparada ao no resistor em relação ao tempo em que ele leva para transformar a energia elétrica em térmica. o tempo para a água e o chuveiro esquentar, por exemplo. P igual a V igual a T. Desenvolvendo essa equação, temos P igual a V igual a T. T igual a R igual a I. Logo, I e R. R igual a P. Associação de resistores. Os resistores são usados em dispositivos elétricos. Esses são classificados em dois, os fixos e os variáveis. Além disso, a resistência, que mede em relação à tensão, passa pela corrente elétrica, que é calculada por a unidade do sistema universal da unidade C. Os resistores funcionam também como semicondutores. Os metais são praticamente materiais condutores que possuem baixa resistência em carga em relação à passagem da corrente elétrica. Existem diferentes materiais que funcionam como isolantes ou como condutores dessa corrente. A água tem baixíssima resistência em relação à energia. Existe. 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 Obrigado.